Ó Isso aqui é o biscoito que eu compro Eu compro lá no mercado Ó rapaz, dá pra passar quase 30 dias isso aqui Eu com biscoito e amanhã eu compro Esse aqui é recomendado pelos médicos Rapaz, eu fui fazer uma consulta Lá com meu primo Lá no João, lá em Curitiba Ele falou que eu tinha diabetes Eu tava já pré-diabetes Ele é bom Só não taca assim Só não taca, ele fala tudo Aí cheguei aqui, fiz um exame geral O médico falou, ó rapaz Pelo que você fala aqui É... Sua família é muito diabético Tem colesterol, tem açúcar, essas coisas Aí ele proibiu, eu de comer pão A médica proibiu, uma bugara Uma da bugara Uma cubana Vem da Bolívia É uma cubana Nasceu na Bolívia Quer dizer, cubana Mas vem da Bolívia Sei lá, é... Aí ela falou, ó rapaz Você tem que... Você tem que partir pra O biscoito de porvil Aí ela recomendou o biscoito de porvil Hoje eu não como Depois que ela foi pra mim Eu cortei toda Toda coisa derivada de sal Tudo Derivada de sal Derivada de açúcar Negócio de... Eu cortei tudo Hoje eu como sem açúcar Hoje eu tomo café sem açúcar Tudo sem açúcar E tudo sem sal Churrasco sem sal, é gostoso, cara É só você acostumar, ficar sem sal O sal tira o gosto Dos alimentos Sabia que o açúcar tira o gosto Dos alimentos Tira tudo Aqui, tá vendo aqui Tira tudinho Não pode, cara Não pode tirar Ah, meu velho Tira aí, velho Não, não tira não Aqui, ó Fala, o gama Vai cá Vamos ligar Aqui, ó Tô gravando aqui O... O da mulher tá aqui, ó Da mulher o pão dela tá aqui, ó Ó Como pão Aí, ó O da mulher tá... Nossa, você até amanheceu hoje Hoje amanheceu A mulher amanheceu com tudo Hoje amanhe... Pai, então Aqui, ó Ah, já passou Já, então tá bom Aqui, ó